A verdadeira história do azarado Romão Vou contar nesse momento uma história do passado de um menino que nasceu de veras muito azarado já nasceu segunda-feira em um quartinho apertado nasceu com falta de ar e no parto quase morreu o médico se enganou e em sua cara bateu pensando que era a bunda que o choro recolheu e na primeira mamada quase morreu afogado foi com muita sede no peito, ficou com o nariz fechado deu um espirro tão forte, foi leite pra todo lado saiu o leite por cima e veio o peido por baixo um estrondo assustador e um fedor do diacho a fralda dele ficou igual a boca de um tacho mas vamos falar um pouco desde o seu concebimento numa madrugada fria, num relance de momento a sua mãe porra e agarrou, outro bêbado rabugento então no dia seguinte nem se lembrava do tal homem para dizer a verdade, nem mesmo lembra o nome se quem deixou a semente era gente ou lobisomem só quando veio os enjoos foi que a ficha caiu era uma gravidez e logo o povo viu sua barriga crescendo até o dia que pariu e para escolher o seu nome foi grande a indecisão sua mãe queria Arthur, seu avô Sebastião sua avó gritou mais alto, disse o seu nome é Romão então Romão foi crescendo quando completou um ano o cachorro do vizinho quase o mata por engano confundiu com uma mucura, quase come o ser humano aos dez anos foi trepar no pé de uma goiabeira pegou uma queda feia e quebrou a cantarareira quase que via Jesus saiu falando besteira aos quinze ficou gaiato, já queria namorar porém a fisionomia em nada vinha ajudar as meninas riam dele, era feio de lascar porém um dia encontrou o amor da sua vida tinha um nó na garganta, vestia só calça comprida e só queria beijar se fossem as escondidas até que um certo dia, já meio desconfiado encheu a mão no pacote e saiu desnorteado levava gato por lebre, passou um mês desolado mas depois ficou pensando, é melhor ter um na mão do que dois pássaros voando, assim meditou Romão então engatou o namoro, disse preconceito não então com dezoito anos Romão resolveu casar porém em seu casamento vejam só quanto azar a noiva fugiu com o outro, deixou o sol no altar Romão saiu da igreja, encheu a cara de cana dormiu pelado na praça, gastou toda a sua grana e dormiu de perna aberta, ali jogado na grama filmaram o pobre coitado e jogaram na internet de manhã ele acordou ao lado da lanchonete quando soube da presepada, veio a depressão da peste aí pensou se ferrar, o coitado do Romão quando saia na rua servia de gozação porém depois de algum tempo, deixou aquilo de mão levou um chifre do bofe e não conseguia casar foi então que ele pensou e resolveu estudar de tanto que batalhou, ele conseguiu se formar mudou daquela cidade e passou em medicina virou doutor danado, começou chover menina no entanto se zangou com as marias gasolinas virou médico bem sucedido e pensava a todo instante casar com uma mulher, porém ficava ofegante pois com os traumas da vida, isso era torturante porém um dia surgiu uma jovem do interior sem saber quem era aquele, por ele se apaixonou só depois de muito tempo falou que era doutor e já com 40 anos casou o doutor Romão com sua amada Rosilda fez ele o maior festão dessa vez não teve fora, terminando em confusão mas Romão comeu o pão que o tal do diabo deixou e com todas as ameaças de decepção e dor finalmente conseguiu o seu título de doutor fica você a lição que é muito feio pobre que nasceu sem ter família mas tem o espírito nobre a tempestade o derruba porém aproveite a chuva porque plantando se colhe poesia de Joel Marinho da cidade de Manaus no Amazonas e aí